Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Carolina Molina, estou aqui com a minha amiga Frances e a gente veio aqui para fazer uma aula toda especial para você. Vem comigo, vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Vamos para os objetivos da nossa aula? Nós vamos compreender a cidade como um texto a ser lido, vamos continuar ainda nesse terceiro momento aqui de leitura da cidade. Vamos ler compreensivamente imagens da cidade e vamos ler compreensivamente memórias e entrevistas e por fim nós vamos produzir um texto audiovisual. Você vem comigo? Vamos lá então, vamos continuando aqui. Essa é a nossa terceira aula falando de Paranaguá, olha que coisa linda aqui, que lugar especial, eu cresci aqui brincando por esse lugar, passeando por aqui na rua da praia, tão gostoso aqui, né? Esse lugar tão especial, os casarões, o centro histórico, a estação ferroviária, já passeamos por lá também, os barcos de passeio que você viu, né? Nós também já vimos a catedral, visitamos a catedral, vimos o santuário do Rocio, falei para vocês que a festa do Rocio está acontecendo agora em novembro, a Ilha do Mel, esse lugar maravilhoso, reconhecido e reconhecido mundialmente, né? A Ilha dos Valadares, onde grande parte da população parnanguara vive, o Aquário de Paranaguá. Nas duas últimas aulas nós lemos também sobre a vida e a obra de Júlia da Costa. Mas como nós sabemos tanto sobre ela, se ela já morreu há tanto tempo? Como que a gente pode escrever um texto de memórias? Como que a gente sabe o que já aconteceu há tanto tempo? Os melhores estudos sobre a poetisa são de Rosi Pinheiro Lima, que estabelece a biografia de Júlia da Costa a partir de várias cartas, ao todo 44 cartas escritas por Júlia da Costa, e o livro do historiador Carlos da Costa Pereira. Mas muitas vezes uma boa memória literária nasce de uma boa entrevista. Sabia disso? Pois é. Geralmente as perguntas envolvem possibilidades de se retratar o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje, como um passeio pelo tempo, né? De modo que o entrevistado possa resgatar paisagens, cenários, acontecimentos, sensações e emoções vividas na sua trajetória. Que resgatam também a história do lugar, dando um colorido singular ao local ou locais onde tudo ocorreu. Não é verdade? Vamos lá então? Eu estive na Biblioteca Pública Municipal em Paranaguá e ali eu entrevistei a professora Tenille Xavier, secretária municipal de educação. Vamos lá comigo? Eu vou chamar o vídeo e vamos ver o que a secretária falou pra gente sobre a educação municipal em Paranaguá? Vamos comigo então? Que bom! Por duas aulas a gente já aprendeu tanta coisa sobre Paranaguá, sobre Júlia da Costa, e agora eu estou aqui com a professora Tenille Xavier, ela que é secretária municipal de educação. Porque Paranaguá não é feito só de história, né, professora Tenille? Ele também tem um presente e também se preocupa com o futuro, com o que vai acontecer lá na frente. Então, eu queria que você me contasse, como está a educação aqui municipal? Como está acontecendo isso aqui em Paranaguá? Então, professora Carolina, a Paranaguá hoje conta na rede municipal com aproximadamente 17 mil alunos. São 17 mil alunos divididos em 33 escolas. Nós temos 33 escolas contando com as escolas do campo e da zona urbana e também em 25 semês. Essas instituições, elas vêm trabalhando durante a pandemia, mais especificamente agora, de maneira remota, e todos os nossos professores têm se reinventado. Todos nós, professores, temos nos reinventado. E aqui não é diferente, tanto nas escolas da cidade, que é na escola da rede urbana, quanto do campo. Nós contamos com a educação do campo, muitos não sabem, nós temos 14 escolas localizadas no campo. Dessas 14 escolas, elas são divididas em 9 escolas nas ilhas. Então, todos os dias, os professores saem aqui de Paranaguá, vão até a instituição lá na ilha, para poder levar o conhecimento, levar a aprendizagem para os nossos alunos. E as do campo também, as professoras se deslocam até as colônias, para poder levar esse conhecimento. Nós temos aproximadamente, professora, 300 alunos da rede, da rede, são da educação do campo. E agora, no ensino remoto, essas crianças não estão sem atendimento. Eles continuam também com atendimento de maneira remota, e os nossos professores, muitas vezes, vão até as localidades, seja ilha ou colônia, levando os materiais, levando as atividades de maneira remota, através de WhatsApp, de telefone, ligações. Então, de diversas maneiras, eles levam esse conhecimento, e tiram essas dúvidas dos nossos alunos também. Que bom, que bom. Então, como vocês, que também estão estudando de casa, estão assistindo aula Paraná, como vocês, que também estão aprendendo, estão de longe, mas estão aprendendo, os alunos aqui do município de Paranaguá também estão assim. Então, professora Ternille, muito obrigada. Obrigada pela sua fala, obrigada por esse conhecimento. Como eu sempre digo para vocês, como a gente já tem visto, tudo é texto. A gente está aqui na biblioteca municipal, então, aqui você está vendo muitos textos de verdade, os livros, mas tudo isso é um texto, é uma entrevista, é um gênero textual oral, e a gente vai conversar mais sobre isso depois, tá bom? Um beijo para vocês e a gente já volta. Vamos lá, então? Vamos continuar nossa aula? Pois é, e já vamos continuar com o exercício. Nós já estudamos entrevistas escritas, certo? Aqui vimos na gravação uma entrevista oral. Quais as diferenças que você poderia apontar entre esses dois tipos de entrevistas? Eu vou dar um tempinho para você, você responde essa para mim, e a gente já volta. 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 Você respondeu? Vamos lá? Vamos comparar as nossas respostas? Pois é. O que a gente tem de diferença entre a entrevista escrita e a entrevista oral? Vamos ver? A principal, a diferença principal é que na oralidade a linguagem pode ser menos formal. também a diferença visual. Também a diferença visual. Também a diferença visual, o texto escrito, ele é marcado pela pontuação, os nomes dos interlocutores. Já na entrevista oral, nós podemos ver quem fala. Então, não precisa ter uma entrevista, o que é necessário, o que é necessário, o que é necessário, o que é necessário para fazer uma entrevista. Fala aí para mim. A, uma revista para publicação? Letra B, um roteiro organizador de perguntas? Ou letra C, um bom equipamento para a produção? Você fala para mim, responde essa e a gente já volta. E, um bom equipamento para a produção? E, um bom equipamento para a produção? Tchau, tchau. Vamos lá então, vamos ver o que você respondeu para mim. Então, de todas essas coisas aqui, o que é necessário para fazer uma entrevista? Com certeza, é um roteiro organizador das perguntas. Você não pode ir fazer uma entrevista sem antes você pensar o que você vai perguntar para a pessoa. Então, isso você já tem que ter muito claro, quantas perguntas vão ser feitas, se vai ser uma pergunta só. Antes você já deve conversar com o entrevistado, dizer para ele, olha, eu vou fazer tal pergunta para você. Isso é muito importante para que fique claro ali na hora, fique bem certinho a tua gravação, a tua filmagem, beleza? E eu também conversei com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Clarice Ubesse, né? Ela é chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá. E a gente vai lá, então, um pouquinho agora, assistir o vídeo dessa conversa que eu tive com ela. Vamos lá então? Vamos comigo? Então, queridos, a gente está aqui agora com a professora Clarice Ubesse, que é chefe do Núcleo de Paranaguá, né? De Educação. É um lugar, assim, estamos aqui dentro do Núcleo, um lugar muito especial também. E, como eu disse para vocês, Paranaguá não é só história, não é só o que ficou para trás, né? A professora Clarice também é o que está acontecendo agora. E as escolas do Estado, né? Que os nossos alunos são do Estado, da segunda série do Ensino Médio. As escolas do Estado aqui, aqui do Paraná, aqui do litoral, como é que está acontecendo agora? Como que é? Quantos alunos tem? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia! Nós temos 60 escolas e 4 extensões. Dessas 60 escolas, nós temos 10 escolas que são de ilhas, que são características da nossa regional, né? Nós temos escolas nas praias, que é Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná. Engloba também Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. Então, o nosso núcleo compreende os 7 municípios. Ao total, nós temos, do Ensino Médio e do Ensino Fundamental 2, nós temos em torno de 28 mil alunos. E aí, nós temos também os alunos que fazem EJA e Educação Profissional. Aí, chega em torno de 32 mil alunos ao todo, que o nosso núcleo compreende. Então, o nosso núcleo, ele tem uma característica bem diferenciada dos outros, né? Porque é um núcleo onde a gente tem, além das indígenas, as escolas indígenas, nós temos escolas de ilha e nós temos as escolas do campo. Então, é bem diversificado. Nesse momento, no momento de pandemia, a gente pôde perceber que tanto os nossos professores quanto os nossos alunos se reinventaram. E eles estão trabalhando, estão estudando de uma forma muito bonita e de uma forma remota. Todos juntos pela educação, né? Que bom! Então, queridos, como vocês já sabem, talvez alguns de vocês também sejam alunos aqui do núcleo de Paranaguá, né? Todas as cidades do litoral, como a professora Clarice explicou. E que bom que a gente tá aqui aprendendo mais e descobrindo mais e quanta coisa legal. Isso que a gente fez agora, como vocês já sabem, é o gênero textual entrevista. É um gênero textual oral e a gente vai conversar mais sobre ele lá no estúdio, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada, professora Clarice, por tudo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho. Bom estudo pra todos vocês. Obrigada. Então, vamos lá? Vocês viram mais um pouquinho, então, desse gênero oral que foi a entrevista. Um gênero muito interessante que a gente estudou um pouquinho aqui, porque a gente já estudou ele escrito, né? E agora é a sua vez. Agora é a tua vez de fazer esse gênero oral, fazer uma entrevista. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça um vídeo contando as suas memórias. Lembre de algum episódio que te marcou a infância. Você lembra que eu mostrei pra vocês alguns lugares ali de Paranaguá? Que eu mostrei pra vocês a ferroviária? Que eu contei algumas histórias, contei da Júlia da Costa. Levei vocês em alguns lugares, falei pra vocês que eu brinquei ali na rua da praia. Mostrei o fandango, falei da comida. Pois é, pensa em alguma coisa especial, quem sabe da tua cidade. Não sei se você é aí do interior do estado do Paraná, se você mora aqui na capital, se você é do litoral. Pense em alguma coisa especial, tá? E que te marcou na tua infância e você vai contar pra mim, vai fazer essa memória. Ah, professora, não tenho nada pra contar. Então, eu vou te dar uma outra sugestão. Faça uma entrevista com alguém que tem algo interessante pra contar. Tua avó, teu tio, tua mãe, teu pai, um vizinho, um professor. Alguém que você sabe que pode contar alguma coisa, cuida aí do distanciamento, não vai esquecer disso, tá? Conversa com a pessoa, marca com ela antes e você vai escrever um roteiro pra não esquecer o que você vai dizer no vídeo, o que você vai perguntar pra pessoa, não pode esquecer. O que você vai precisar? Primeiro do roteiro, tá? Ou seja, antes de tudo você tem que escrever, você tem que pensar direitinho o que você quer falar pra não esquecer na hora. Depois, você vai precisar de um celular com câmera, pode ser o teu celular mesmo, celular do teu pai, da tua mãe, do vizinho, de um amigo. Veja aí como é que vocês vão se organizar com isso, tá? Depois, o que você vai fazer nesse roteiro? Pensa lá. Pensa onde você vai fazer, tá? Onde você quer filmar, como você vai filmar isso, né? Pra que que você vai filmar e pra quem você quer fazer o vídeo. Todas essas perguntinhas você tem que ir respondendo o teu roteiro. Escolha um local e defina o roteiro, tá? Escreva como vai ser feito. Ah, a câmera vai tá parada? Não, a câmera vai tá em movimento. Você vai colocar, vai ser de noite? Vai ser de dia que eu vou gravar? Vai ser um ambiente externo? Vai ser interno? Vai ser no meu quarto? Eu vou escolher, né? Esse fundo que é melhor aqui, no canto da minha casa e tal. Qual o lugar que você vai escolher? O objetivo é divulgar o seu vídeo até nas suas redes sociais. Por isso que ele tem que ser muito bem feito. Então, agora, eu vou dar um tempinho pra você, pra você já começar a escrever o teu roteiro. Esse é o momento que você pega o teu caderno, pega a tua caneta e faz aí o teu roteiro. Eu dou um tempo pra você, você escreve o teu roteiro e a gente já volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto